É, eu sinto que eu sou o homem da relação aqui, ok? Tá ligado? Sim, mas já já você vai tomar umas cotoveladas. Então pode qualquer, dá, dá. E novamente o Gabriel falando besteira com a Bruna. Ela disse que ela sente que ela é o homem da relação, então ele pega e solta. Daqui a pouco eu te dou umas cotoveladas na boca. Sem necessidade, né gente? Todo mundo tá reclamando do Gabriel. Muita gente, ele tá perdendo gente que admirava ele, que gostava dele. Ele tá totalmente desfocado e sem noção. Comenta aqui qual é a sua opinião para o Gabriel e sua relação com a Bruna. Comenta aí e corre. É claro aqui no canal que a gente posta toda hora e todo momento. E já já também tem mais vídeos atualizados pra vocês não perder nenhum clique sequer de tudo que tá acontecendo lá na casa do Big Brother Brasil. E já também tem mais vídeos que tá acontecendo lá na casa do Big Brother Brasil. E já também tem mais vídeos que tá acontecendo lá na casa do Big Brother Brasil. E já também tem mais vídeos que tá acontecendo lá na casa do Big Brother Brasil. E já também tem mais vídeos que tá acontecendo lá na casa do Big Brother Brasil. E já também tem mais vídeos que tá acontecendo lá na casa do Big Brother Brasil. E já também tem mais vídeos que tá acontecendo lá na casa do Big Brother Brasil. E já também tem mais vídeos que tá acontecendo lá na casa do Big Brother Brasil. E já também tem mais vídeos que tá acontecendo lá na casa do Big Brother Brasil. Tchau, tchau.